Sucesso, Márcia Felipe e Gustavo Lima, o nome da rua! Eu sou assim, você não canta de surrir E reaparecer assim de nada Só me procura revojar Eu sou assim, você não canta de surrir E vai me pegar a hora que você é Eu sou assim, você não canta de surrir E eu queria me dar uma volta por cima Eu sou assim, você não canta de surrir Eu sou assim, você não canta de surrir E você não canta de surrir Eu sou assim, você não canta de surrir Eu sou assim, você não canta de surrir Música Música Música